Fala, galera! Bem-vindos ao nosso canal. Boa tarde a todos. Se inscrevam no canal, deixem seu like, deixem sua participação. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo pra vocês. Cara, a Handicloba ataca de uma tal maneira o Botafogo que é impressionante, né? Todos os seus jornalistas, eles falam coisas contrárias ao Botafogo. A gente sabe que hoje a audiência move os programas esportivos e hoje as análises táticas ficaram em segundo plano. Mas o que a Rede Globo faz com o Botafogo é algo inacreditável. A gente fica perplexo de tudo que acontece no noticiário do Botafogo, né? Quando o Botafogo vence o time, o Botafogo joga na República, quando o Botafogo vence é demérito do aniversário e entre outras coisas. Nesses próximos jogos, porque a gente só pensa assim, ah, passou na Rede Globo. Não, mas o Premiere é da Rede Globo, o Esporte TV é da Rede Globo. A gente vai começar a analisar as falas dos jornalistas, as falas do comentarista, dos narradores, pra gente avaliar o que realmente envolve uma transmissão com o jogo do Botafogo. A próxima parada, né? A próxima parada é Botafogo Internacional, 6 horas, no Milton Santos. A gente vai analisar todo o passo a passo desses comentaristas, a gente vai analisar também a empolgação dos narradores, porque é algo que incomoda. A gente vai se a Rede Globo, se é Esporte TV, se é SPN, só vai falar de dois times, muda o nome do canal pra esses dois times. Não precisa colocar um nome neutro, precisa falar que é uma mídia tradicional do clube, né? E que dá mais audiência pra eles, porque realmente é algo que incomoda muito. Valeu, galera, estamos juntos, se inscrevam no canal. Aqui é um canal torcedor, um canal que representa vocês, um canal que traz conteúdo pra vocês. Qualquer novidade de contratação, de reforços, né? Botafogo segue, atenta aí ao mercado do futebol brasileiro e sul-americano. A gente informa pra vocês. Beijão, um abraço, se inscrevam no canal, deixem seu like. Muito obrigado por tudo que vocês fazem por aí por mim. Valeu!